Sinto-me como uma estrela Uma princesa ou uma flor Cheio de alfazima São pétalas de amor Sinto-te como uma estrela És a minha amizade Que vai ficar para a eternidade A nossa amizade Nunca vai acabar És uma pérola Prisa no meu colar A nossa amizade É tão forte Temo-te a cuidar Para sempre 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 Sinto-te como uma estrela És a minha amizade Que vai ficar para a eternidade Sinto-te cá dentro No meu coração Esta amizade Não pode acabar Esta amizade É mais forte É mais forte do que eu Quando vejo as estrelas Que vai ficar para a eternidade Sinto-me como uma estrela Uma princesa ou uma flor Sem de alfazima Sem de alfazima São pétalas de amor Sinto-te como uma estrela És a minha amizade Que vai ficar para a eternidade Sinto-te como uma estrela Sinto-te como uma estrela